Hoje é terça-feira, então é dia de falarmos de meio ambiente e conosco está Hélio Joave. Hélio, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no seu programa. Bom, a gente já tem que falar outra vez de barragens, o que é que aconteceu aí? Exatamente, vamos falar novamente sobre barragens, mas dessa vez notícia boa para o produtor que agora tem segurança jurídica e tem uma situação que foi definida, não tem como ter alteração mais. Ou seja, o governador ele vetou a parte que prorrogava o prazo para requerer a licença corretiva de barragens para o dia 31 de 12 de 2024 e a Assembleia Legislativa através dos nossos deputados estaduais vetou, o governador vetou e esse veto foi derrubado por eles e agora está definido, Fabélia, não tem mais dúvida. O produtor ganhou prazo para regularizar as suas barragens, de forma que ele tem até 30 de 4 de 2024 para fazer o cadastro da sua barragem, ele tem até dia 31 de 5 de 2024 para requerer a outorga da sua barragem e o que era um problema grande, porque se ele fosse requerer sem essa situação, ele já levaria uma multa que poderia ser de 5 mil a 50 milhões, costumava ser de 20 mil a 100 mil e 500 reais, o prazo de requerer a licença ambiental da sua barragem, que é a licença corretiva, é até dia 31 de 12 de 2024. Muito bom isso para o produtor que agora ele não tem esse passivo, de forma que dá tempo dele regularizar com tranquilidade. Agora é importante a gente lembrar o cumprimento desses prazos, porque obviamente que isso aí não vai ter discussão depois, né? Olha, exatamente, já é a terceira vez que é prorrogado, então quer dizer, o produtor não pode dizer que desconhece a legislação, esse é um primeiro princípio, e ele já teve três possibilidades de regularizar sem qualquer penalidade, então agora não tem como mais chegar lá nesses períodos e falar, ele não sabia, ah, eu quero mais prorrogação e tudo mais. Não tem como, viu Fabélia? Eu penso que é uma oportunidade muito grande, realmente é um custo, será um custo, mas muito melhor ter esse custo, trabalhar de forma legal, e isso pode gerar vários problemas, por exemplo, se ele levar uma multa por causa disso, os seus financiamentos bancários podem ser cobrados imediatamente, ele pode ficar sem situação de crédito para conseguir outros financiamentos junto às instituições financeiras. Não é só a questão da multa, o embargo e o processo criminal, tem a questão financeira importantíssima aí nesses custeios também. E eu acho que ainda para reafirmar, é que ele não pode ficar na cabeça com 31 de 12 de 2024, ele tem que lembrar que tem etapas antes disso, né? Exatamente, ele tem que fazer o cadastro até abril, ele tem que requerer a outorga até maio, e o licenciamento ambiental que depende do cadastro e depende da outorga até 31 de 12 de 2024. E nunca deixar para a última hora, como é que faz? Com certeza, e aí tem que observar também a questão técnica, dependendo do tamanho da sua propriedade, tal profissional pode fazer, outro profissional pode fazer, tem esses detalhes também, então o ideal é ele procurar sempre alguém que entenda da parte jurídica, que é o conhecimento da licitação ambiental e também da parte técnica, para pagar um valor que seja compatível com a complexidade do tamanho das barragens. Um detalhe também da mudança, anteriormente você fazia licença ambiental, uma licença apenas de todas as barragens juntas, da mesma propriedade, não é assim mais, agora é uma licença ambiental para cada barragem. Ok, nosso tempo está esgotado, a gente vai ficando para aqui, um bom Natal para você, porque a gente se encontra já no ano que vem, é isso, né? Porque é terça-feira, dia 2. Perfeito, vamos lá, vamos falar de legislação ambiental, e no início do ano tem uma situação que a gente falou bastante, que é o licenciamento de agricultura de sequeiro, que a partir do dia 2 de janeiro não é mais dispensa de licença ambiental no estado de Goiás.